Então, eu tô aqui pra fazer um vídeo falando sobre essas novidades aí, pra meu canal não ficar tão parado, né, aproveitar porque eu tava focando um pouco mais no meu outro canal, que é um canal que eu faço do iMovies, só que eu notei que esse canal aqui tá realmente muito parado, então decidi fazer alguma coisa pra fazer ele voltar ativo, assim. Mas nada melhor do que começar com novidades de Mattel, né? Recentemente mostraram um set novo aí que teve, que vinha com um portão do primeiro filme, sinceramente achei ele bem interessante, nunca tinha um portão do primeiro filme assim da Mattel até agora. Ele também vinha com umas cercas que tem um team ali, representando a cena que a energia do parque é ligada de novo. Tem uns Alex também, eu achei muito interessante, ela vem com a cabra do primeiro filme. Sinceramente acho que eu vou querer comprar essa cabra porque eu sempre quis ter uma figura representando a cabra do primeiro filme, né? Tem também o novo Ford Explorer, eu acho que ficou bom pra mim, o melhor Ford Explorer que teve até agora. Bom, vamos pro aço desse set, que eu acho que é o melhor Tiranossauro da Mattel até agora, que é esse novo Buck T-Rex de The Lost World. Esse Buck é incrível, esse Buck tem uma pintura muito boa, ele tem pés menores, que tão em escala com a figura. Diferentemente do Buck Legacy desse novo aí que teve, a pintura dele tá completa, nas costas, ali e tudo. O Buck Legacy só tem algumas listras nas costas, porque o Buck e o Hammond tá muito fiel ao filme. Eles capricharam bastante nesse Tiranossauro e é nisso que eu gostei dele, eles capricharam bastante. Só me pergunto o preço desse Rex, porque a Rex e o Hammond na época estavam 770. Me pergunto qual vai ser o preço desse Buck. Também tinha outro set que era uma novidade até então, que é o set da Rex com o Raptor do primeiro filme. Mas enfim, eu acho que essa é até Big One né, acho que o Raptor poderia ser melhor, a cauda dela principalmente podia ser bem maior. Sobre a Rex, bom, é mais uma Rex né, mas enfim, essa nova tá bem legal até. Aqui nas imagens promocionais a pintura dela tá muito boa, eu gostei bastante. A pintura dela me lembra até a Dewey de The Lost World. Sobre a pintura do Raptor, acho que se for a TVG One, tá uma pintura bem, bem ruimzinha. Acho que aquele Raptor do set da cena inicial do Jurassic Park 1 lembra mais a TVG One. Mas bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu fiquei bom tempo sem vídeos até. Eu peço perdão a todos por isso, eu tava realmente focado mais no outro canal dessa semana. Mas enfim, eu espero que você tenha gostado. Eu peço perdão a todos por isso, eu espero que você tenha gostado.